bom pessoal vamos lá nesse vídeo vou ensinar como configurar um termostático qual é o y39p para chocar dele isso aqui eu instalei nessa premium que estava com defeito eu consertei ela vou ter uma resistência vou ter uma rolagem dos ovos ela está aqui é 37.7 para configurar só a temperatura aperta no p quando ele está piscando você já aperta para cima certo? 37.8.9 sempre eu deixo 37.7 aí se você apertar no p de novo ele já volta para a temperatura pronto isso foi só a temperatura agora para configurar a rolagem e o tempo essas coisas você segura o p bom apareceu esse aqui você aperta nele de novo aí aperta até 62 aqui ó é o número de uma chave que já vem de fábrica com esse número 62 aí aperta p de novo pronto ele já entrou aí você vem aqui ó aqui ó esse átomo aqui é é o tempo que vai ficar rolando certo você pode deixar entre 6 e 7 e 8 segundos que é o tempo que ela vai ficar rolando os ovos aqui para baixo essa tofa você aperta é a cada pronto a cada 30 minutos ele vai fazer isso então eu sempre eu deixo programada aqui duas horas certo a cada duas horas ela vai fazer a rolagem dos ovos aqui ó é a variação máxima não precisa mexer aqui a variação mínima também não precisa mexer para quem para a chocadeira a única coisa que você vai mexer é isso aperta o olho aqui segura ele saiu pronto voltou lá para frente tá configurado tudo direitinho para a chocadeira o tempo que vai ficar rolando os ovos e a duração para duas horas né e para mexer na na temperatura eu expliquei aperta o p e vai ficar mais uma vez p e só aperta para ficar piscando aí ele mostra quanto tá você pode apertar para cima aí você escolhe 37.8 e sempre deixe em 37.7 você pode apertar o p e novamente que ele já volta se você não fizer nada ele volta também aqui é como configurar o termostato y 39 o que da cor e 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